Aos seus pés estou Pra render tudo que sou a Ti Tudo que eu Te ver Receba aqui, Senhor O meu perfume e minhas lágrimas Que vão cair Basta um olhar no Seu rosto Fui perdoada logo que Te vi E todos os meus tesouros Vou derramar diante de Ti Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos Seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos Seus pés Aos pés do meu amado Basta um olhar no Seu rosto Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos Seus pés Aos pés do meu amado Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos Seus pés Aos pés do meu amado E deixa quem quiser falar Não importa o que vão dizer Que custe o preço Que custar Eu quebraria o vaso Outra vez E deixa quem quiser Falar de mim Não importa o que vão dizer Que custe o preço O que custar Eu quebraria o vaso Outra vez De novo e de novo Eu entregaria tudo Outra vez E outra vez Pois não importa o preço Do perfume derramado A Tua presença vale mais A Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A Tua presença vale mais A Tua presença vale mais